Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez nessa série aqui, Fórmula 1 2006, aqui no PSP, no caso Playstation 2, PSP, é o mesmo jogo, lembrando, mas eu gravo no PSP por causa das minhas condições aqui de equipamento, tá? Você pode assistir aqui no card de acima, clique no card de acima para assistir o episódio passado, nós tivemos a etapa de Monza, foi uma etapa que a gente tinha potencial, só que a gente infelizmente não foi bom e o campeonato, a gente está ruim no campeonato, cara, a gente estava com chance de pegar a liderança, mas a gente acabou caindo para a terceira colocação. E hoje, vamos a etapa da China, faltando três etapas apenas, China, Japão e Brasil. Lembrando, está gostando da série? Deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações, e se você quiser ajudar ainda mais, faça uma doação na Chave Pix ou pelo Valeu Demais do YouTube, tá? Ou ainda seja membro do canal, se você fizer isso eu dou um salve para você nos próximos vídeos. Mas só de você assistir o vídeo até o final e deixar um like e deixar um comentário aí também se quiser, você já vai estar me ajudando, tá? E também me siga no Instagram, arroba adrianferrari1, tá? Porque lá eu sempre vou postando quando tem vídeo, tá? É isso aí. Vamos lá, GP da China! Então, aqui estamos em Xangai, vamos para o Qualy. Bem-vindos ao circuito da Xangai, no extremo oriente da China. A sessão de qualificação está prestes a começar e, como sempre nesta hora, vamos ver quem conquista a pole position. Em primeiro lugar, na primeira sessão, vamos começar por descobrir quem vai ficar na parte de trás da grelha. Tá, então, tá bem dublado a pista. Vamos para o Q1. Então, a gente veio aqui para completar a volta. Olha, eu não fiz uma volta boa, eu errei pra caramba e fiz em 37.4. Então, provavelmente, essa pista deve ser fácil, hein? Olha, ali, estava um 37.9 do Q1 e a gente fez um 37.4. Então, olha só. A gente tem chance aí, sei lá, quem sabe, ganhar a corrida. Vamos continuar dentro de momentos com mais uma sessão de eliminatórias nesta qualificação. O carro saiu ali de traseira, cara. Saiu de frente, na verdade. A gente estava, acho que, para fazer ali a primeira colocação e a gente agora perdeu todo o impulso. Olha só, cara. Eu saí do box. Saí, fui para o box. Quando eu voltei, faltando 1 minuto e 20, mais ou menos. E o jogo, vocês sabem que ele não deixa você terminar a volta, né? Eu devia ter continuado. Olha, agora foi besteira. Porque vocês viram que a gente entrou mal na reta, né? Por causa da punição, né? Que deixa o carro devagar. Só que eu devia ter continuado para, pelo menos, ter feito alguma volta, né? Quem sabe ficar no Q2. Só que acho que a gente não vai conseguir porque o jogo vai acabar o tempo, né? O jogo não deixa a gente terminar a volta. Então, provavelmente, a gente vai ficar na décima-sexta posição. Foi um vacilo meu agora. Nesse final aí, em relação às posições, não dá para a gente vacilar, cara. E eu fiz um vacilo enorme. Se o jogo, pelo menos, deixasse a gente terminar a volta, a gente ia se dar bem. Isso aqui, infelizmente, ele não vai deixar a gente fazer a volta. Aí, ó. Na última curva. E é isso aí. A gente fica sem tempo por causa de uma besteira minha. Isso aí, cara. Vamos para a corrida sem mais delongas. Porque depois dessa, cara... Se bem que a gente está com chance, cara. A gente está com chance de pegar, pelo menos, aí umas boas posições. Aí, Alonso largando na primeira colocação e o Schumacher em terceiro. Olha, eles fizeram o mesmo tempo. Alonso e o Montoya. 1,38440. Schumacher em terceiro. Os nossos dois principais concorrentes aí no campeonato. Se a gente ficou sem tempo na 16ª posição, então vamos para a corrida. Ante e penúltima etapa aqui do campeonato. Olá, sejam bem-vindos ao Grande Prémio da China, ao vivo do maravilhoso Circuito de Xangai. O primeiro Grande Prémio da China teve lugar em 2004. Embora seja relativamente novo no calendário da Fórmula 1, o Circuito de Xangai, concebido pelo famoso Hermann Tilke, é atualmente um dos melhores. Também é o circuito de Fórmula 1 mais caro de sempre, com um custo que se aproximou de 240 milhões de dólares. Caramba, 240 milhões de dólares para fazer um circuito bosta desse. Eu, particularmente, odeio essa pista. Vamos lá. Tague a largada. A gente faz até uma largada aceitável. Tomar cuidado na primeira curva, que a galera freia de repente, hein. Cuidado aqui. Primeira curva, a galera freia. Olha o que eu falei. A galera freia de repente, porque fica um monte de gente aqui, ó. Aí, teve um toquezinho. Enquanto a galera fica no bolo, a gente tenta passar por fora. Ganhamos duas posições, somos o décimo quarto lugar. Preparando para mais ultrapassagens aqui, a galera fica em fina indiana aqui, ó. Mais uma passagem, décima terceira posição, para cima do Liuzi. Olha aqui. Ah, aqui que a galera fica ruim. Nessa entrada da corrida, a gente vai passando, a gente é o décimo segundo. Agora, vamos se preparar para o vácuo. Olha, mais freado, a gente vai passando. Lembrando que o nosso carro é bem melhor, tá? Você pode achar, nossa, mas está no fácil, né? Lembrando, está no normal com 100 assistências. Então, isso já dá uma dificuldade a mais. Só que tem partes, né? O nosso carro já é melhor, né? Do que esses daí. Nosso carro já é melhor. E tem partes da pista também que a gente passa todo mundo. Ó, a gente já fez... Nossa, quase acabei rodando. A gente já é o décimo. Opa, décimo primeiro, o Trulli passou. Cuidado com o Trulli aqui. Décimo, a primeira posição na volta. Olha, a gente vai fazer outra passagem para cima do Trulli e está aí, décimo. Décimo, colocação. Lembrando, como eu falei, do carro melhor, né? Olha, aqui a gente vai para o mergulho e a gente passa o Everton. O nosso carro, né, é um dos mais fortes do grid. Só a Renault, McLaren e Ferrari são os carros mais fortes desse jogo. Então, a gente vai passar fácil mesmo a galera. E tem pistas que a IA também ajuda a gente. No caso, nessa pista aqui, a IA está ajudando nessa curva aqui, pelo que eu vi. Porque essa curva aqui, ó, a galera fica lenta nessa curva. E a gente, a oitava, a gente já está pontuando. Olha só, a gente partindo para cima do Massa. Olha, eu não arrumei o setup. Está 329, a gente passa o Massa. E vai para passar o Rolf Schumacher também. A gente mergulha e passa. A gente está recuperando bem. Lembra que eu falei no começo do Q1? Que a gente está com chance de chegar lá no podio? Chance de vitória até, se não fosse esse vacilo meu? Então, é isso aí. Está revendo a ultrapassagem para cima do Massa e também para cima do Rolf Schumacher. Está aí, a gente já colocou por dentro ali depois do vácuo. A gente vem, mergulha e fez a ultrapassagem tranquilamente ali para cima dos dois pilotos. E a gente já é o sexto colocado agora na corrida. Olha o vacilo. Eu freiei muito ali. O Rolf Schumacher ficou junto. A gente consegue recuperar. Volta para a sexta posição. Entramos bem aqui junto com o Fisichella na curva, hein? Vamos ver se a gente consegue agora pegar o vácuo e passar. O Fisichella está pegando o vácuo do Button ali na frente. A gente veio. Olha só, 329. Nossa, a gente não está com o top speed bom. A gente vai conseguir ultrapassar. A gente consegue passar o Fisichella. Pelo menos o Fisichella a gente conseguiu passar. Lá vem o Fisichella. Olha só. Vem perto. Essa curva aqui que eu não consigo virar muito bem. Às vezes eu viro muito por dentro e os caras vêm e colocam o carro. É isso que aconteceu. O Fisichella colocou o carro junto, teve um toque, mas não aconteceu nada. Viu para cima do Button. Aqui acho que dá para passar. Isso, a gente estava perto do Button. Então a gente faz ultrapassar e a gente é o quarto. Agora nós temos na frente os dois pilotos que estão na disputa do campeonato. E o Montoya com o nosso companheiro de equipe. Que foi tão companheiro assim na etapa passada. Opa, olha o óleo. Opa, alguém Alonso. Alonso de novo estoura o motor igual aconteceu na corrida passada. E a gente é o terceiro, cara. Olha só a chance de novo. Alonso vai perdendo a chance do campeonato. Agora Schumacher aqui e a gente. Vamos ver a repetição do Fisichella ali. Eu tenho mania de abrir muito essa curva. Os caras colocam o carro por dentro ali. Teve um toque ali, mas não aconteceu nada. Vamos dar uma olhada no carro do Alonso aqui. O Alonso estava na primeira colocação, igual a corrida passada. Estourou o motor. Pronto. Estourou o motor, acabou parando ali. E os carros passando aqui. O Schumacher. E a gente passou aqui logo depois. Tentando ir pra cima do Schumacher. Não vai dar, né? Eu quero ver como que o jogo vai fazer em relação a nossa estratégia. Se vamos colocar eu e o Montoya juntos no box. Se não, eu vou ter que fazer um esforço pra passar o Montoya. Olha, o Battlefield do box. Acabei de ver. Olha o carro do Alonso ali no box também. E a gente vai pra cima do Schumacher. A gente tá perto pra passar o Schumacher. Vamos lá. Faz o mergulho e a gente passa. Nossa, acho que abri muito. Fiz igual o Rosberg com o Hamilton. E a gente tá dobradinho aqui da equipe, hein? Tomara que não aconteça o que aconteceu na corrida passada. Ah, lembrando o óleo aqui. Cuidado. Agora eu lembro onde tava o óleo. E lá vem a gente pra cima do Montoya. Vocês viram? Quando eu entrei junto da curva, a gente já pega o vaco e passa. Pega o vaco e passa, mas lá vem o Montoya junto. Cuidado aqui na frenagem. E a gente fica na frente do Montoya e a gente vai pro box agora. Tomara que a equipe não coloque os dois carros juntos, hein? E a equipe colocou os dois carros juntos. E beleza. Os caras tem mania de fazer isso nesse jogo, cara. Aí, ó. O Montoya tá ali e a gente vai perder tempo. A gente não, né? O Montoya vai perder tempo. Aí, ó. O Montoya vai parar. Aí foi cagada da McLaren. Aí foi cagada da McLaren. Eu tenho quase certeza porque o jogo tem mania de fazer isso. O jogo tem mania de fazer isso. A gente volta na sexta posição. Olha, a gente tentando passar o Villeneuve aqui. Tive que dar uma frenagem rápida aqui. E a gente passa o Villeneuve. A gente vem passando aqui. Vamos ver. O Fisiquela tá no box. O Schumacher também. A gente vai voltar tranquilamente na primeira colocação. Aí está. Agora eu quero ver o Montoya. Porque o Montoya foi prejudicado na parada passada. O Montoya foi muito prejudicado, cara. Porque a equipe colocou os dois carros juntos. O Button voltando ali junto. O Villeneuve ainda não fez a parada. Porque o Villeneuve que a gente parou agora... A gente fez agora há pouco. E o Montoya vai voltar virtualmente na quinta posição. Então agora as posições já foram organizadas. Schumacher em segundo. O Fisiquela em terceiro. O Schumacher acabou... Ah, não. Ele estava na frente, né? O Schumacher. Então o Schumacher em segundo. O problema vai ser o campeonato, né? Que o Schumacher vai ficar na frente. O quarto é o Button, que ganha a posição. Do Montoya, que é o quinto. Que o Montoya era pra estar em segundo. Juntos, né? Só que por causa da atrapalhada da equipe. Que colocou os dois carros da McLaren juntos. Se eu não tivesse passado o Montoya, eu que ia ficar esperando. Atrás ali. E aqui a gente vem pro final. Uma curva só restando. Aí está. Pra gente ficar vivo no campeonato. Vitória da McLaren. Calma, calma. Respira. A gente está ainda com chance. Só que o problema é o Schumacher. O problema é o Schumacher. Mas calma. Respira. A gente está com chance ainda. Está aí. Vitória nossa por 9.6 segundos. Os Fisichela em terceiro. O Button em quarto. O Montoya é o quinto. O Schumacher sexto. O Massa sétimo. O Barrichello oitavo. Pilotos que saíram da corrida. Sato, Monteiro e Alonso. Que acabou estourando o motor de novo. Como que está no campeonato? 93 a 88. E com tantos vacilos do Alonso aí. Problemas no carro. O Fisichela acabou passando ele. 80 pontos agora. 88 a 93. 89, 90, 91, 92, 93. 5 pontos de vantagem. Então se a gente ganhar as duas corridas restantes. Com o Schumacher em segundo. O Schumacher ainda é campeão. A gente tem que vencer e torcer para o Schumacher ficar na posição abaixo. Nos construtores. A McLaren foi a maior pontadora. 14 contra 10 pontos. Nos construtores. 172 a 159. A Renault ainda tem chance. Só que. Está um pouco mais difícil aí. A McLaren tem mais chance. Se é que já venceu. Isso aí. Vamos para o pódio. Está aí. A gente ganha o troféu do GP da China. Troféu bonito, tá? Está aí. E a próxima etapa vai ser o GP do Japão. Brilhante vitória. Parabéns pela vitória nesse fim de semana. Grande prêmio. Devo dizer que o TGP foi soberbo e totalmente merecedor. Vitória da corrida. É o ZF é um triunfo. É um verdadeiro triunfo para a equipe da McLaren e Mercedes. Então a próxima etapa vai ser o GP do Japão. Vou dar uma adiantada aqui. Opa. Renovação do contrato. Obrigado pelo excelente período até agora com a McLaren e Mercedes. Estamos muito satisfeitos com o teu desempenho e gostaríamos de renovar o contrato. Obrigado pelo excelente trabalho. E agora? O que eu faço? Renovo o contrato ou não? A oferta de renovação está aqui. Duração do contrato vai até dia 22 do 10. 22 do 10 é quando? Ah não. 22 do 10 é a etapa que vem, né? Vou dar outra adiantada aqui. Adria Ferrari, vitorioso. Circuito de Xangai. Foi recebido com a bandeira aqueçadrezada. A equipe da McLaren e Mercedes afirmam que estão muito satisfeitas de desempenho do piloto. Desempenho quase perfeito. Seu piloto demonstra o excelente estratégia de uma paragem. O problema é que a estratégia não foi muito boa colocando os dois carros aí ao mesmo tempo, né? Mas a gente conseguiu aí saindo a 16ª posição. A gente conseguiu para a vitória. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Deixe o like, se inscreva no canal e até mais.